Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Hoje eu vou falar a respeito do medicamento Iogolimumab, que muitas pessoas portadoras de artrite estão sendo receitadas, a Iogolimumab tem muitas dúvidas em relação a esse medicamento. Então, eu separei alguns perguntinhos aqui, que é óbvio que eu tive dúvida quando eu fui tomar. Então, eu sei que se você tiver essa dúvida, te convido para você assistir o vídeo até o final, para saber mais a respeito desse medicamento aí, tá bom? Bom, o primeiro deles é para que serve a Iogolimumab? É para inimir a progressão do dano estrutural, gente, melhora a função física, melhora a qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes adultos com artrite rematoide moderada a grave. Quando a resposta é a terapia com outros medicamentos anti-reumáticos, modificador da doença, incluindo o metrotexato, foi inadequado. Ou seja, quando você está tomando outros medicamentos, principalmente o metrotexato, o seu organismo se adaptou, você está tendo mais efeitos colaterais do que resultados, aí sim é tirado, é feito o desmame do metrotexato para você estar utilizando a Iogolimumab, tá bom? Mas como se aplica essa injeção, a Iogolimumab? Bom, gente, pressiona a caneta aplicadora contra a pele, empurra firmemente a extremidade aberta da caneta aplicadora contra a pele em um ângulo de 90 graus, tá? Pressiona o botão somente após a caneta aplicadora ser firmemente empurrada contra a pele e a manga de segurança estiver deslizando completamente. Lembrando, gente, que se você já está apto a fazer essas aplicações, se o médico prescreveu que você pode fazer a aplicação, é óbvio que ele vai te orientar, tá? Ou se não, você pode estar levando aí a um posto de saúde para que as próprias enfermeiras façam isso. No meu caso, eu levei na UBS, aqui no posto de saúde, perto de casa, e as próprias enfermeiras aplicavam, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais perguntas a respeito da Iogolimumab. Em relação, será um medicamento biológico? Sim, porque são chamados de medicamentos biológicos que são produzidos por meio de manipulação química de substâncias em laboratório, no caso, os medicamentos sintéticos e também os medicamentos biológicos que são produzidos a partir de células vivas como plantas e micro-organismos. Por isso, o processo de produção dos medicamentos biológicos é muito mais complexo, tá? Em relação a um todo, tá gente? Não só a Iogolimumab, tá? Tem outros medicamentos meio parecidos que podem ser utilizados também, tá? Em relação a Iogolimumab, talvez muitas são as dúvidas, porque realmente as pessoas, é a primeira vez que vai utilizar, e a gente fica aí super, super confuso, será que a gente pode tomar? Será que vai ter muito efeito colateral? No meu caso, fez super bem pra mim, me ajudou bastante. É óbvio que você tem que fazer aí vários exames pra você saber se você pode utilizar o medicamento, mas é um medicamento super tranquilo, eu não tive nenhum efeito colateral, tá bom? Então, vamos fazer um resuminho aqui em relação a ela em geral, tá? A Colimumab, para o que é indicado e para que serve, como eu já havia dito, né? Ela é utilizada pro tratamento da artrite hematóide ativa em pacientes adultos, como eu já havia dito, quando não tem resposta em relação ao metotexato. Em combinação com o metotexato, também demonstrou reduzir a taxa de progressão do dano articular, conforme a variação, quando você é feito um round X, ver a função física, qualidade de vida relacionada à saúde. Então, quando você não tem nenhum problema em relação ao metotexato, pode ser utilizado os dois, o metotexato e a Golimumab. Pode ser usado em pacientes previamente tratados com ou mais inibidores, né? No caso, mais medicamentos, tá? O tratamento também da artrite psoriática ativa em pacientes adultos, tá? Pode também ser utilizado. Pacientes com espondilite anculizante também demonstrou uma melhora na função física e na qualidade de vida. A espondilite artrite axial não radiográfica, que ajudou a Golimumab, ela ajuda a reduzir os sinais e os sintomas, melhora a mobilidade da coluna vertebral, melhora a função física e a saúde em relação à qualidade de vida, tá? Nos pacientes adultos com a espondilite artrite axial não radiográfica ativa e grave, com sinais objetivos de inflamação, ela também é, conforme foi indicado pelo exame da proteína C reativa ou da ressonância, tá? Ou se não foi, aí conseguiu ter uma resposta boa com os anti-inflamatórios. Aí é utilizado. Também a colite ulcerativa, a Golimumab é indicado para os pacientes, tá? Que tem esse problema de colite ulcerativa. No caso da Golimumab, ela é injetável, ela é de 50mg, tá? Ela, no caso da artrite, ela, em combinação com o metrotexato, tá? Se a pessoa já toma o metrotexato e o médico coloca a Golimumab junto, aí sim vai ter uma resposta mais ativa, vai reduzir os sinais e sintomas, no caso da artrite reumatoide. Vai inibir a progressão do dano estrutural, vai melhorar a função física, a qualidade de vida relacionada à saúde. Então, tudo isso vai ajudar esse medicamento. Também na artrite psoriásica, na espondilite anquilosante. As contraindicações. Bom, no caso da Golimumab, é contraindicado para uso por pacientes com impersensibilidade, essa substância ativa, ou qualquer um desses componentes da Golimumab, tá? Lembrando, gente, que é tudo sobre orientação médica, tá? Sempre verificar se está certinho o prazo de validade quando você pegar o medicamento, verificar o selo de segurança, aguardar 30 minutos para garantir uma aplicação apropriada, tá? Deixar a caneta aplicadora atingir a temperatura ambiente, ficando fora da embalagem por 30 minutos, antes do uso, manter longe, óbvio, do alcance das crianças, tá? É muito importante tudo isso, para que não tenha nenhum erro. Lembrando, gente, qualquer dúvida em relação à aplicação, leva no OBS perto da sua casa, para que um profissional possa estar fazendo aí de uma maneira correta, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já utilizou esse medicamento, como foi o processo, você está utilizando. Lembrando que para ter o uso desse medicamento, o médico tem que fazer uma avaliação completa em você, para saber como que você está. Se os medicamentos que você está tomando não estão fazendo efeito, você vai ter que fazer um desmame de algum medicamento que não está dando resultado, né? E óbvio que você vai ter que fazer uns exames complementar, para saber se você está apto a tomar essa medicação, tá? Então é isso, gente, espero muito poder ter ajudado, tá? Lembrando que é uma medicação muito ótima, é uma medicação que é adquirida pelo governo aí do alto custo. Lembrando que toda é uma papelada que o seu médico reumatologista vai fazer, para que você pegue gratuitamente essa injeção, porque ela não é barata, tá, gente? Conforme eu andei pesquisando, ela custa na base aí uns 5 mil reais, então é óbvio que para a gente, a gente tem que tomar ela através do alto custo, que você pega gratuitamente, tá? Dúvidas, qualquer coisa, converse com o seu médico a respeito. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do like, de se inscrever no Artrite, e seguir nossas redes sociais. Fiquem todos com Deus, com o menos dor possível, ou zero, né, gente? Um beijo no coração de todos, e até o próximo Artrite Rematóide com Itália da Juntos. Tchau, tchau! I've been wanting, and it's not getting better I've been searching, I've been wondering And it's not getting easier Okay, do you know, but back home